E aí, portanto, queria o que esse sujeito ali? Parabéns? Ele gasta dez mil reais em plena pandemia pra viajar pra Florianópolis e outras cidades e quer parabéns? Vai ser questionado sim. Quem usa de maneira suspeita o dinheiro do povo tem que ser questionado. Seja vereador, promotor, governador ou presidente. Esse caso, ele serve pra ilustrar bem como a classe política não está nem aí pro povo. Essa viagem pra Florianópolis foi em julho do ano passado, no auge das contaminações pela covid-dezenove. Levaram, gente, o chefe da manutenção da Câmara pra discutir regimento interno em Florianópolis. Veja o tapa na sua cara que tá indo trabalhar agora e vai pagar imposto. Levaram o chefe da manutenção de Guaratuba pra discutir regimento interno em Floripa. Aí é claro, ninguém é de ferro, deu uma espiadinha na praia lá, nas belas praias de Floripa. Ah, foi só essa? Não, não. Depois foram pra Foz do Iguaçu. Porque não podem abrir um site e ter um curso online? Porque tem que estudar lá embaixo das cataratas, imagino eu. Deve ser um ambiente melhor pra obter conhecimento, segundo o vereador ali, que ele não se furta de buscar o conhecimento onde está. Enquanto as escolas estavam fechadas, as crianças estavam em casa, a vereadora Zá tava passeando com o dinheiro do povo Paraná a fora, Brasil a fora. Foram lá em Santa Catarina ter conhecimento, na capital de outro estado. Então isso é uma vergonha, é um escárnio, é um escárnio. Quatrocentos mil reais foram gastos em diárias pela Câmara de Guaratuba nos últimos oito meses. Quatrocentos mil reais. Que mostra que nós temos uma indústria dos cursos que só serve pra emitir nota e essa gente pegar o seu dinheiro. É uma vergonha, uma vergonha. Espero que o Ministério Público entre de sola nesse caso e apure cada uma das suas responsabilidades desses servidores aí. A cara, pra quem tava na live, a cara da presidente da Câmara tentando explicar o inexplicável, a ótima, né? Ela mostra ali a situação vergonhosa que se encontra a Câmara de Guaratuba. E a gente vai continuar com esse tipo de matéria aqui porque vai mostrar pra você como o seu dinheiro é gasto. Quatrocentos mil reais foram torrados, torrados com cursinhos em Florianópolis, em Foz do Iguaçu, em Maringá, ou seja, o povo lá de Guaratuba tá fazendo turismo com dinheiro público. E outra, estudam tanto, né? O outro ali vai buscar o conhecimento onde estiver e a produtividade é baixa. É baixa. Vereador custa muito e trabalha pouco. Essa é a grande verdade. E não é só em Guaratuba, é em tudo que é lugar. Nós precisamos de uma reforma nessas câmaras de vereadores que só são ralos do dinheiro público. eu escutei, assisti essa matéria ontem e fiquei muito curioso, ouvinte, fiquei muito curioso. Pensei o seguinte, olha, quanto que tá custando um curso, uma assessoria, né? Caso esses vereadores tivessem a consciência, não, vamos buscar conhecimento onde eles estiverem e trazer pra Guaratuba, tá? Porque nem mais pessoas da Câmara podem participar. Então eu fui olhar quanto que custaria, entrei em contato com uma consultoria aqui de Curitiba, uma grande consultoria que atende, né, o serviço público, quanto custaria pra fazer aqueles cursos em company? Quer dizer, aqueles cursos que vão até o lugar, que montam o curso justamente no formato que precisa, tá? Qual é o formato que a Câmara de Guaratuba precisa do curso? Ah, a gente quer discutir regimento interno, a gente quer as melhores técnicas, quer diminuir a burocracia, quer fazer uma coisa bacana, mas a gente quer gastar pouco, tá? A gente quer gastar pouco. Sabe qual foi o orçamento, assim, de orelhada, sem negociar, sem nada? O cara falou, olha, quatro dias de curso, pelo menos o quê? Umas 50 pessoas fazendo atividade, cinco tipos de professores diferentes, material de apoio, presencial, tá? E isso se ele fosse lá. Ele falou, olha, no termo da pandemia, se fosse presencial, se fosse presencial, ele falou, olha, de 35 a 38 mil reais, Mark, de 35 a 38 mil reais, mais barato do que a inscrição que esses vereadores pagaram pra ir pro Floripo, mais barato do que a inscrição, sem nem contar o que eles gastaram de diária, tô falando aqui só da inscrição, tá? Então, assim, talvez, na hora de buscar o conhecimento onde ele esteja, que o vereador ali falou, ele poderia buscar, né, orçamentos, buscar outras soluções melhores. Agora, sabe o que que essa matéria nos ensina, além da falta de vergonha na cara de alguns vereadores? Ela nos ensina porque que o imposto tá caro, amigo. Tá, tá caro porque você tem que pagar árvore de Natal, tá caro porque você tem que pagar viagem de turismo pra Florianópolis, Foz do Iguaçu, aqui a gente não cita, mas existem outras câmaras que fazem muita excursão pra Maceió, Maceió é um grande polo, né, de formação de gestores públicos, quer dizer, polo turístico. Então é isso. Então daí o imposto não tem como abaixar. Como que vai abaixar? Porque o seguinte, porque essas câmaras, vereadores, elas não são espaços de debate política pública, são grandes agências de turismo. parabéns a Beatriz Frener, a Cátia Brembati e também a Alessandra Bock, são aí as jornalistas responsáveis por essa apuração e o departamento de investigação aqui do jornalismo do Grupo RIC vai continuar, então se preparem vereadores, vem mais coisa por aí, vocês têm que parar de gastar o dinheiro do povo de maneira inadequada. E aí